Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Tá vendo esse vídeo pela primeira vez? Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe esse like nesse vídeo. Se você gostar, se não gostar não tem problema nenhum, não vou ficar aqui te obrigando, te implorando um like. O like é somente um agradecimento seu se você tiver gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, você dá uma moral, dá nada pra gente, você ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais tricolores. E com certeza você vai estar ajudando muito com um simples ato, é só chegar lá e deixar seu likezinho. Deixe um comentário aqui nesse vídeo e nos outros vídeos do canal também, porque isso é muito importante pra gente poder interagir. E galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o planejamento do Fluminense pra 2021. Eu falei todos os jogadores, eram mais de 30 jogadores com o contrato em vigor pra 2021, 2022, 2023 e jogadores até 2024. Nesse vídeo eu trago justamente o oposto. Eu trago pra vocês que o Fluminense tem oito jogadores que estão terminando o contrato agora, dia 31 de dezembro de 2020. E desses oito, com certeza, dois permanecerão, é certo, tá? Os outros seis, o Fluminense um já dispensou e vocês vão saber agora qual é. E os outros cinco o Fluminense não procurou ainda para uma renovação, ou seja, muito provavelmente a barca do Fluminense pra 2021 já vai sair carregada de cinco atletas. Aí você deve estar se perguntando assim, quais são? Vou falar pra você agora, tá? O primeiro deles é o Dodi. O Dodi tem contrato. Eu sei que o Dodi é numa novela que já acabou, já passou, mas ele é um jogador que ainda tem contrato com o Fluminense. Se o Fluminense quisesse, por exemplo, o Dodi teria que entrar em campo no próximo jogo. Só que não, ele tá afastado, treinando e separado, e não ficará no Fluminense para 2021. O outro jogador que tem contrato terminando, e é um dos dois que eu falei pra vocês, que vai continuar pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, é o Hudson. O Hudson também tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2020, porém ainda não renovou. O Hudson não renovou, já tá tudo acertado verbalmente, mas ele ainda não assinou. Ao contrário do Felipe Cardoso e do Caio Paulista, que já estenderam o seu contrato até o final de fevereiro, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro, o Hudson, apesar de já estar com tudo acertado, ainda não assinaram, não teve aquela canetada pra definir que ele fica. Mas tá tudo encaminhado pra permanência dele, não só até o final de fevereiro, mas sim até o final de 2021. O outro jogador em questão, galera, é o Caio Vitor. Ele tá jogando no time Sub-23, ele fica oscilando ali de Sub-23, Sub-20, e o contrato dele termina no dia 31 de dezembro e não há conversas pra renovação, ou seja, o Caio Vitor não vai permanecer no Fluminense. O outro jogador, galera, é o Gabriel Capixaba. O Gabriel Capixaba chegou a jogar no time profissional esse ano no Campeonato Carioca, teve algumas chances, foi pro time Sub-23, inclusive fez um gol no jogo passado, mas também o contrato dele termina no dia 31 de dezembro e não há conversas pra renovação, pelo menos por enquanto. Então o Gabriel Capixaba também não deverá permanecer no Fluminense. O outro jogador que o contrato termina no dia 31 de dezembro é o Igor. O Igor também na nossa base e não há conversa, o Fluminense não o procurou, então provavelmente também será mais um jogador dispensado. Esse nome aqui vocês conhecem bem, Matheus Pato. Eu já fiz um vídeo aqui exclusivo falando do Matheus Pato. Se você não viu ainda, procure o nosso card de vídeos ali, que vai ter um vídeo específico do Matheus Pato. E o contrato dele termina no dia 31 de dezembro. O Fluminense iniciou algumas conversas, uma possível renovação, alguns meses atrás, só que essas conversas não avançaram. E é o que eu falei pra vocês, o Matheus Pato tá no Fluminense há muitos e muitos anos. Ele tem 25 anos de idade. Eu acho muito improvável, espero que isso não aconteça, que o Fluminense renove com esse atleta. Ou se é pra renovar, ou postergar até o Campeonato Brasileiro, fim do Campeonato Brasileiro, que é em fevereiro, o Fluminense deveria dar chance ao Matheus Pato no time profissional. Ele tá no Sub-23, ele já fez 4 gols e 2 assistências em 9 partidas, porém não teve chances ainda na equipe principal. Então não faz sentido renovar com o Matheus Pato, na minha opinião, deixe o seu comentário, o que você acha sobre isso, pra ele ficar, continuar jogando no time Sub-23. O Fluminense, por exemplo, se ele for eliminado desse torneio de aspirantes que tá rolando aí, esse time Sub-23 vai ficar sem o que fazer, não tem campeonato pra disputar, não tem nada. É provável, é provável, que o Fluminense inicie o Campeonato Carioca de 2021 com esse time de aspirantes. Então, caso o Fluminense seja eliminado do Campeonato Brasileiro Sub-23, ele só voltará a entrar em campo em março do ano que vem. Então vai renovar o contrato do jogador pra ele ficar praticamente 3 meses sem jogar, ou bota o Matheus Pato no time profissional e dá uma chance aí no lugar de Felipe Cardoso, por exemplo, ou então não renova o contrato. O que há de concreto? O contrato dele termina no dia 31 de dezembro e até agora as conversas não avançaram, ok? O outro jogador em questão é o Cassini. O Cassini foi trazido esse ano, ele foi a primeira contratação pro time Sub-23 e é o jogador que o contrato vence mais próximo, no dia 10 já. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é dia 3 de dezembro. Então daqui a uma semana o contrato do Cassini vence e o Fluminense até agora não o procurou para a renovação, ou seja, esse atleta não ficará. Ele veio da França, ele veio do Amiens, da França, contratado pro time de aspirante no início de 2020, não rendeu o esperado e é provável, já que faltou uma semana pro contrato dele terminar, que ele também não permaneça no Fluminense. Uma galera tava me perguntando, e o Cassini, e o Cassini? É essa a situação dele. O contrato vence no dia 10 de dezembro e até agora o Fluminense não o procurou. Isso dá a entender que não continuará com o atleta. E esse aqui, eu sei que a galera gosta muito, galera. O Pedro Rangel. Pedro Rangel é o goleiro do Sub-20. Já tá praticamente tudo acertado com o clube dele, que é o Itapirense. O Fluminense já entrou em contato com o Itapirense, já tá tudo acertado. Faltam ainda as questões burocráticas apenas, assinatura de contrato, já tá tudo acertado. Porém, na prática, no papel, o contrato do Pedro Rangel ainda não foi assinado. É uma joia. O nosso goleiro, Marcelo Pitaluga, quando saiu, alguns torcedores do Fluminense, e assim como eu também, ficaram muito chateados. Ele era um goleiro com potencial gigantesco. Agora, galera, posso falar pra vocês com propriedade, porque eu tenho assistido os jogos do Sub-20 e tenho acompanhado o Pedro Rangel de perto. Ele parece, veja bem, parece ter mais potencial do que o Marcelo Pitaluga. Esse garoto tem um futuro brilhante. Ele foi relacionado pela primeira vez no último jogo, agora Fluminense-Bragantino. Ele ficou no banco de reservas da equipe principal, do time principal do Fluminense. Lembrando que ele é novo. A primeira vez ele foi relacionado. E tem um potencial gigantesco pra se tornar o goleiro titular do Fluminense em breve. Então, o Fluminense já tá tudo acertado com o Itaperense. Vai adquirir, se eu não me engano, 70% dos direitos federativos do Pedro Rangel. E o Pedro vai assinar um contrato de 4 anos, até o final de 2024. Ainda não está assinado. Se vocês me perguntassem hoje, André, o que você acha? Eu cravaria 99,9% de certeza que ele ficará no Fluminense até 2024. Porém, o que existe hoje é que o contrato ainda não está assinado. Ok? Esses são os oito atletas que estão com os contratos encerrando agora nesse ano. Porém, dois, como eu falei pra vocês, que é o Pedro Rangel e o Hudson, deverão permanecer. Os outros seis, cinco já estão praticamente descartados. O único que ainda tem uma chance de ficar é o Matheus Pato. Mas, por enquanto, as conversas estão paradas, estagnadas e sem nenhuma evolução. O que você acha sobre isso? Vocês concordam com essas dispensas, não concordam? Vocês querem saber a lista dos mais de 30 jogadores que têm contrato com o Fluminense e permanecerão pra próxima temporada? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, de um outro vídeo, na qual eu fiz todo o planejamento pro Fluminense pra temporada 2021. Se você não viu, vale a pena assistir, porque é um vídeo bem legal, bem detalhado, de todos os atletas que nós poderíamos contar na próxima temporada. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Qualquer novidade, qualquer notícia emergencial, eu venho aqui num diário diferente pra vocês trazer essa novidade. E se nada acontecer de especial, logo mais à noite eu aguardo vocês no Diário do Flu com todas as notícias do dia do nosso amado Fluminense. Um forte abraço. Saudações, tricolores.